Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para o nosso devocional. Família é o nosso maior patrimônio e o casamento é a espinha dorsal da família. 21 dias de jejum, de oração, de intercessão. Meu casamento vai viver um milagre. E eu espero que você já tenha convidado todos os casais da sua família, da sua igreja, seus amigos, para participar desta jornada, desta maratona de 21 dias com o tema Meu casamento vai viver um milagre. Você está fazendo a tarefa que eu estou passando? No final eu vou estar passando uma tarefa muito interessante. Então fique comigo até o final. Ah, outro sim. Nós estamos orando todos os dias por uma pessoa. Todos os dias. E eu prometi que hoje eu vou orar pela Beth. A Beth é uma filha que nós temos espiritual. E eu vou orar por ela. Eu vou orar pela vida dela, pela família dela, pela Beth. E você? Você vai orar por quem? Escreve aqui embaixo. Casamento é uma sociedade. Escreve aí. Casamento é uma sociedade. Se você entender isso, você vai resolver a maioria dos problemas no seu casamento, sabe? Aqui está um segredo, um segredo do meu casamento. Meu casamento... Eu sou casado há 36 anos, gente. Nós estamos no ano 2022. Eu sou casado há 36 anos. Ainda hoje pela manhã, eu estava pensando como eu e a Rosemary vivemos uma vida muito abençoada por Deus. E aqui está um dos segredos. Escreve aí. Casamento é uma sociedade. Eu quero 18, 20 mil pessoas escrevendo aí. Casamento é uma sociedade. Gênesis capítulo 2, verso 22 a 25. Alguns conhecem até de cor. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam-nos, o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Casamento é uma sociedade. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma franquia, de um dos restaurantes de maior sucesso no Brasil. É um restaurante de muito sucesso no Brasil. Onde abre, sabe, já abre assim com sucesso. E um dia eu perguntei para ele, qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque vocês são praticamente cinco sócios. Os dois que são donos da franquia e mais três que montam um restaurante. E qual é o sucesso desta empresa, desta sociedade? Aí ele começou a compartilhar comigo como funciona. E o que é que cada sócio tem, ou o que a sociedade tem, para dar certo. Eu estava ministrando, aqui na nossa casa de restauração de casamentos, esta palestra aqui, casamento é uma sociedade, e eu perguntei, quantos de vocês têm uma empresa e têm sócio? Ou sócios? Vários. Aí eu pedi para que todos dissessem pelo menos uma coisa, certo? Um item, um ponto, que é necessário haver na sociedade e nos sócios para que a sociedade seja bem-sucedida. Eu quero que você entenda que o casamento é como uma empresa. O casamento é como uma sociedade para gerir um grande negócio. Dependendo de como os sócios se comportam, vai determinar o sucesso ou o fracasso. Lucro ou prejuízo. Essa sociedade vai longe ou não. Simples assim. Aí eu perguntei, então, para cada marido, cada esposa que ali estava naquela palestra. Fala uma palavra, um item, um ponto que precisa haver na sociedade para que eles gerenciem, certo? Esse negócio e dê certo, dê lucro como aquela empresa do meu amigo. Aí eu disse, confiança, eu escrevi, confiança. Cumplicidade, eu escrevi, cumplicidade. Comunicação, eu escrevi lá, comunicação. Lealdade, lealdade. Honestidade, honestidade. Prestação de contas, prestação de contas. Você concorda comigo que se houver confiança, cumplicidade, comunicação, lealdade? Honestidade, prestação de contas, transparência, dedicação. Não tem como esta sociedade dar errado. E eu vou colocar aqui ainda, boa administração. Boa administração. Olha só, se em uma sociedade, para gerir, gerenciar uma empresa, um empreendimento, um negócio, depende, eu chamaria destes fundamentos, e o casamento? Então, eu quero que você entenda isso, marido, e eu quero que você entenda isso, mulher. Se o seu casamento, como uma sociedade, está dando mais prejuízo do que lucro. Vou repetir, está dando mais prejuízo. E quando eu falo em prejuízo, eu falo em prejuízo em todos os aspectos. Prejuízo espiritual, prejuízo emocional, prejuízo físico, desgaste físico, prejuízo financeiro. É porque a sociedade não está se entendendo. Ou seja, os sócios não estão se entendendo. Vou repetir, os sócios não estão se entendendo. O grande problema é que muitas pessoas se casam e elas querem viver como solteiras. Como se não tivessem casados. Confiança, prejuízo, confiança é a base de sustentação de qualquer relacionamento em uma sociedade. Eu vou repetir. Confiança é a base de sustentação em qualquer relacionamento em uma sociedade. Nada, nada dá para ter longevidade, sequência, se não houver confiança, cumplicidade. Quando eu falo em cumplicidade, eu estou falando em os dois estarem envolvidos em tudo o que acontece. Um dia, eu ajudando um casal, ou melhor, eu já ajudei vários casais com esse mesmo tipo de problema. A esposa diz assim, olha, eu só fico sabendo o que ele faz pela boca de outros. Eu só fico sabendo o que ele faz quando dá errado. Eu só fico sabendo quando ele faz, quando eu descubro, olhando alguma coisa, tipo o WhatsApp, ou então o canhoto do talão de cheque, ou então a fatura do cartão de crédito. Olha, eu só fico sabendo que ele está envolvido nisso porque uma amiga me contou, ou um amigo me contou. Isso não é sociedade. Isso não é casamento. Quando eu decidi casar com a Rose Mari, eu casei com ela porque eu queria que ela fosse minha sócia na vida, conjugalmente falando. E a partir daí, tudo seria feito em comum acordo, tudo seria feito em concordância, tudo seria feito com a participação dos dois. Se não, não é sociedade. Permita eu ser muito franco com você. Em muitos casamentos, sócio é só o pênis e a vagina, que se encontra uma vez por semana, ou a cada 15 dias, e olha lá. Por isso que não dá lucro. Você queria ter um sócio para gerenciar uma empresa que não inspira confiança? Que não há cumplicidade entre vocês dois? Não há comunicação, por exemplo? Ninguém se fala ou não fala nada um para o outro. Não há lealdade, não há honestidade, não há prestação de contas. Cada um fazendo o que bem entende. Preste atenção, gente. Casamento é como uma empresa. Se cada um fizer, se cada um fizer, como bem entende, sem prestar contas um para o outro, semanalmente, diariamente, mensalmente, não vai a lugar nenhum. Você concorda que sem confiança, sem comunicação, sem comunicação, sem lealdade, sem honestidade, sem prestação de contas, sem transparência, verdade, sem dedicação, sem boa administração, sem trabalho em equipe, esta sociedade só vai dar prejuízo. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Preste atenção. E é exatamente a verdade que nos liberta, que nos corrige, que nos faz avançar. uma só carne, andando na mesma direção, transparente, inspirando confiança, comunicando, prestando contas, casamento, é uma sociedade. É uma sociedade, é uma sociedade, é uma sociedade física, não é? É uma sociedade emocional, é uma sociedade espiritual e é uma sociedade material. Você, tudo que você faz, marido, tem a participação da sua esposa. Tudo que você faz, tem a participação da sua esposa. Antes de tomar uma decisão séria, você conversa com a sua esposa, dialoga com a sua esposa, pede a sugestão da sua esposa, convida ela para participar disso. Esposa, esposa, você também compartilha tudo com o seu marido. Deus não abençoa uma relação fundamentada na mentira, no engano. Não, não, não. Deus não tem nenhum compromisso de bênção aonde há mentira. Deus não tem, certo? Deus trabalha aonde os dois andam na luz, andam na verdade. Sabe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale ao seu coração. Você precisa mudar a forma de pensar se você está pensando errado. Então, olha, olha o que os casais disseram. Para uma sociedade, para gerir o negócio, é preciso confiança, cumplicidade, comunicação, lealdade, honestidade, prestação de contos, transparência, dedicação, proibição. E no casamento, não é diferente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Coloca aqui embaixo, casamento é uma sociedade. E muda a sua forma de pensar. Chama o seu cônjuge. Fala a partir de hoje. Nada que for feito aqui vai ser um só. Nós vamos decidir juntos. Nós vamos resolver juntos. Eu vou ser transparente. Vou prestar contas. Não vai ter mais nada que eu faça sem que você participe, sem que você saiba. Marido, mulher, mulher, mulher. Aí muda tudo. Este é o segredo do sucesso do meu casamento. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Hoje, como eu disse, eu vou orar pela Beth. E você vai orar por quem? Vou orar pela Beth, essa filha que nós temos espiritual e que tem sido uma bênção no nosso ministério. Vamos orar. Pai, essa palavra precisa cair como semente em boa terra. Eu estou sendo acompanhado nesses dias, nesses devocionais, por milhares de casais. Senhor, os casais precisam entender isso. Quantas esposas reclamam? Quantos maridos reclamam? Quantos casais estão vivendo em pé de guerra? Quantos casais estão vivendo o pior da vida, não o melhor? Porque não entenderam esse princípio ainda, que casamento é uma sociedade. Por isso, deixam o homem, o seu pai e sua mãe e se unem à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. São duas pessoas caminhando na mesma direção. A tua palavra diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Precisa haver esse espírito de unidade, de cooperação. Senhor, nenhum casamento pode fluir, dar certo, ir longe. Se o casal não entender isso, ó pai, muda a maneira de pensar através da tua palavra, da mulher, do homem. Que haja um entendimento nessa área. E que eles possam prestar contas. Que eles possam prestar contas, ser transparentes, ser leais, inspirar confiança, caminhar juntos na mesma direção. Porque se isso acontecer, eu creio que muitos conflitos vão acabar. A unidade vai ser ainda maior, melhor. Senhor, os dois vão construir um ambiente em casa que vale a pena. Senhor, toca nessa mulher, neste homem, nesse marido. Muda tudo nesta casa. Agora, pai, eu quero orar pela Bete. A Bete, Senhor, que é uma jovem que também está orando para que o Senhor prepare a ela um companheiro de jornada conjugal. Onde quer que a Bete esteja, que sobre ela esteja a tua bondade, o teu amor. Senhor, abençoa a Bete nos seus estudos, no seu trabalho. Senhor, que ela possa continuar crescendo, avançando, progredindo. Que ela seja cada dia mais ungida pelo Senhor, cheia do Espírito Santo, servindo de coração na obra do Senhor. Eu abençoo a Bete, seus pais. Pai, eu abençoo os seus irmãos, sua família. Eu abençoo este homem que ora comigo agora. Eu abençoo este casal que ora comigo agora. E eu abençoo todos que foram colocados aqui para a gente orar. Porque eu sei que cada pessoa que ora comigo agora, colocou aqui embaixo o nome de alguém para o qual orar. E eu oro por todos agora. Por todos. No nome de Jesus. Antes de dar a tarefinha de hoje, preste atenção. Coloque o nome de uma pessoa aqui embaixo. Nós temos que orar todos os dias por alguém. Essa nossa intercessão é poderosa. Todos os dias. Coloque aqui embaixo o nome de uma pessoa e não esquece de colocar. Casamento é uma sociedade. Bom, qual vai ser a tarefa para hoje? Você vai pegar uma folha. Você vai pegar uma folha. Pega lá. Uma folha. Deixa eu ver aqui. Uma folha. Eu tenho aqui. Pega lá uma folha. Pega uma folha. Você vai escrever dez qualidades do seu marido. Vai escrever dez qualidades do seu marido. E embaixo você vai colocar uma declaração de amor. Você pode colocar assim. Nos invernos rigorosos da vida. Você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. A sugestão só dá. Bom, você vai escrever dez qualidades do seu marido. E uma declaração de amor. E uma declaração de amor embaixo. data seu nome embaixo. Data seu nome embaixo. Isso aqui é transformador. Isso daqui pode mudar tudo aí na sua casa. Essa é a tarefa de hoje. Amanhã eu vou dar uma nova tarefa. Você não pode perder. Amanhã eu vou estar falando de casamento como um lugar de servir. Gente, vai mexer com todo mundo aí. Vai mexer com todo mundo. Não perca. Agora, espalhe essa reflexão para o maior número possível que você puder. Eu queria ter cinquenta mil casais me acompanhando aqui. Cinquenta mil casais me acompanhando aqui. Ok? Deus abençoe você. Ó, coloca o QR Code do Telegram. Porque várias tarefas vão estar lá no Telegram. Então, você precisa ter meu Telegram. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. Nossa família está debaixo da graça de Deus. Ó, um grande abraço para você. E até amanhã no nosso próximo Devocional.